Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E, rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo que tá muita gente me pedindo pra matar de vez a curiosidade de todos. Rapaziada, hoje, como vocês podem ver no título, eu vou falar pra vocês, ao meu ponto de vista, qual é o melhor aplicativo pra fazer entregas. Óbvio, rapaziada, aqui na minha cidade é uma coisa, na sua é outra, na do outro é outra, entendeu? Então tem que levar tudo isso em consideração. Mas eu vou falar pra quem mora aqui em Curitiba e quer seguir os meus passos. Eu vou dar a minha opinião pra vocês e eu vou falar qual é o melhor aplicativo. Mas, rapaziada, antes do vídeo começar, eu quero indicar dois canais pra vocês e um Instagram. Rapaziada, eu tô fechadão com o Edu Borges e com o Renan. O canal dele está aqui na descrição. O Edu Borges faz vídeo de motorizada, entregas de motorizada. E o Renan grava o dia a dia dele, os vídeos de carro. Enfim, rapaziada, diversos conteúdos, rapaziada. Eu peço que vocês entrem aqui, se inscrevam no canal deles, comente aí que veio por mim, assista os vídeos, deixa o like e vai estar ajudando todos nós. E, rapaziada, eu quero deixar um Instagram pra vocês também. O link dos canais e do Instagram vai estar aqui na descrição, que é o do Bonabir Lounge Bar, rapaziada. É um lounge da minha família. A gente tá tentando crescer o Instagram deles lá pra ter mais visibilidade. Então, rapaziada, desça aqui embaixo, siga nós no Instagram, arroba Bonabir. Ai, Eduardo, mas o que que é esse Bonabir? Rapaziada, isso é um lounge bar. Pra quem sabe que o lounge bar é tabacaria e bar. Óbvio, nesse tempo aí de pandemia, a gente não tá com o lounge, né, com o narguilha, só está com o bar. E tomando todas as recomendações da OMS contra o Covid-19. Então, estamos cuidando 100%, rapaziada, a máscara e tudo mais. Também pra você que quer comprar essência, carvão, num preço mais barato aqui em Curitiba, no Uberá, pode colar lá, rapaziada. Avenida Senador Saga do Filho, 3801. Fechou? Aberto das 10 até... Fechou, rapaziada? Então é isso. Siga o Bonabir no Instagram e se inscreve no canal Dedo Borges do Renan. Valeu, família. E, rapaziada, antes do vídeo começar, já desça aqui embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal, rumo aos 26 mil inscritos. Estou muito feliz, o canal está crescendo muito, muito rápido, rapaziada. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, que vai estar passando aqui na tela. E é isso, rapaziada. Batemos 2 mil seguidores lá no Instagram. Muito obrigado a todos, rumo aos 3 mil. Mas, rapaziada, agora, sério, vamos começar com o vídeo, né? Mas, rapaziada, vamos começar então. Para quem não sabe, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu tenho uma bike motorizada e eu faço entregas para Uber Eats e agora para 99 Food. E, rapaziada, sempre quando eu gravo vídeos da 99 fazendo entregas ou até mesmo da Uber Eats, muita gente me pergunta, Eduardo, qual vale mais a pena fazer? Eduardo, vale a pena fazer entregas de bike motorizada? Eduardo, vale isso? Eduardo, vale aquilo? E hoje eu vou esclarecer todas essas dúvidas que vocês me mandam, rapaziada. E outra, como eu disse ali, rapaziada, aqui na minha cidade o 99 tem uma taxa, tem um jeito. Lá na sua cidade ele tem outro. O Uber Eats é a mesma coisa, aqui tem um jeito, tem uma taxa e na tua cidade tem outro. Mas, óbvio que eu também não vou só falar em preço, né, rapaziada? Eu vou falar sobre o aplicativo, vou falar sobre tudo, não só sobre preços. Mas vamos começar lá, rapaziada. Eu tenho dois aplicativos, como eu disse para vocês, ó. O 99 Food. Eu nem estou online, mas ele está aqui, ó. O 99 Food, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, o 99 Food. E a Uber Eats, ó. A Uber Eats também, ó. Só fica online, tá ligado? E, rapaziada, no último videozão aí, eu gravei o Uber Eats e a 99. Aí sim que me gerou mais dúvidas, tá ligado? Mas, rapaziada, ó. Vamos colocar na ponta da caneta. Rapaziada, a última entrega que eu fiz para a Uber Eats, eu ganhei 3,99. 4 reais, tá ligado? Para andar 3 quilômetros, tá ligado? Olha, a minha bike, rapaziada, a minha bike, ela deve estar fazendo uns 40, 45, tá ligado? Faz tempo que eu não tiro a medida dela para ver quanto está fazendo com 1 litro. Mas eu acredito que ela deve estar fazendo uns 40, 45 com 1 litro. E, rapaziada, 4 reais, eu já ganho o que eu perdi na gasolina, tá ligado? E ainda sobra lucro. Tipo, nem que eu perca 1 real de gasolina. Vamos supor que não chega tudo isso, 3 quilômetros, eu não vou perder 1 real de gasolina. Mas, rapaziada, e sobre 3 reais, mano, eu acho que tá bom, rapaziada. Não sei, me digam aí. Eu acho que tá bom. Tipo assim, andar 3 quilômetros, eu gastei 12 minutos. É 12 minutos para fazer essa entrega. Então, eu acho que tá top, rapaziada. Eu acho que tá top. Porém, tem algumas coisas que a Uber ainda perde para o 99. Porém, tem outras circunstâncias do aplicativo da Uber e tudo mais. Mas, no momento, a gente tá falando de taxas de entrega, né, rapaziada? Então, a Uber Eats tá valendo a pena pra mim, por enquanto, fazer as entregas. Teve outras corridas aqui que eu ganhei 3,50 pra andar... Eu ganhei 3,50 pra andar 700 metros, rapaziada. Olha isso. Olha aqui, ó. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo, ó. 3,50 pra andar 700 metros, ó. Tá ligado? Então, mano, porra, não dei 1 quilômetro e eu ganhei 3,50. Então, tipo assim, tá boa até a taxa deles. Porém, dava pra pagar mais, tá ligado, rapaziada? Só que eu não sei o que aconteceu com a Uber. Do nada, ela fez assim, ó. Com as taxas, rapaziada. Antes tinha promoção de 2.0 as entregas. Rapaziada, tinha uma série de coisas muito top no aplicativo da Uber. Ah, e outra. Olha aqui o tanto que eu posso receber com a Uber Eats, rapaziada. Vocês não têm noção. Eu já gravei um vídeo no canal. Por isso que eu não quero gravar outro. Mas, se vocês quiserem, pra quem não sabe, eu posso gravar outro explicando o que aconteceu aqui. Tem esse negócio do tal do Uber Eats, indica e ganha, né, rapaziada? Olha aqui, ó. Olha o tanto de gente que eu indiquei e não ganhei 1 real. Eu posso receber 23 mil reais da Uber, família. Olha isso aqui. 23 mil reais, olha. Porém, ó. Deixa eu ver, ó. 31 pessoas já concluíram os desafios e eu não ganhei 1 real. Ó, não ganhei 1 real aqui, ó. Ó, não ganhei 1 real. Tá ligado, família? Eu não sei o que acontece. Já era pra mim ter ganhado, tá ligado? Mas, a Uber não me paga. De jeito nenhum. Mas, enfim. Não dá nada. Agora, a gente vai pra 99 entregas, tá ligado? 99 food. Vamos dar uma olhada aqui. Entregas. Vamos ver, ó. A última corrida que eu fiz pra... Pra... 99 food, família? Eu ganhei 3,90, tá ligado? Ganhei 3,90. Eu ganhei 3,90, rapaziada, pra andar 1,5 km. 3,90. Bom, praticamente 4 reais, tá ligado? Na Uber Eats, rapaziada, como vocês viram agora há pouco, eu ganhei 4 reais pra andar 3 km. Então, dá pra gente ter uma diferença nas taxas de entregas, tá ligado? Pra 99 food, rapaziada, que você ainda tem promoções. Ah, faça 3 entregas, você ganha 15 reais a mais, tá ligado? Eu já ganhei isso. Isso eu acho muito top. Mas, rapaziada, eu tenho certeza que não vai ser pra sempre assim, tá ligado? A Uber era assim antes também e, do nada, eu fiz assim. E eu acredito que na 99 também vai ser assim. Porém, a gente tem que aproveitar, rapaziada, fazer o máximo de entregas com essas promoções e tentar ganhar um dinheirinho bom, porque depois não vai continuar assim, tá ligado? Mas, rapaziada, botando na ponta do lápis, com as taxas, né? Na Uber, eu andei 3 km e ganhei 4 reais. Na 99, eu andei 1,5 km e ganhei 3,90, tá ligado? Dá pra sentir bastante diferença na taxa, tá ligado? E aí vem outras circunstâncias, né, rapaziada? Que é nos aplicativos. Rapaziada, eu achei bem melhor o aplicativo da 99 do que da Uber Eats, tá ligado? Não sei o porquê, mas eu achei melhor. É mais fácil de mexer. Muito melhor pra mexer, na verdade. Você tem bastante tempo pra aceitar a corrida. No da Uber Eats, eu acho que é segundos que tem pra aceitar o pedido. Posso estar errado, tá ligado? Mas na 99, fude não, mano. Você tem um tempinho bom pra aceitar as corridas. E isso é muito top, porque às vezes o meu celular tá no bolso mesmo. Eu puxo, eu vejo que tem entrega ali. Eu clico, mano. Eu ainda consigo aceitar. Na Uber Eats, quantas corridas eu já perdi de ver o celular assim? Na hora que eu fui desbloquear o celular pra aceitar, puf, já perdi a corrida, tá ligado? Então, no aplicativo, a Uber também perde pra 99, tá ligado? Só que uma coisa que a 99 perde pra Uber, rapaziada, é a questão do cartão, mano. E eu não sei, eu posso estar errado. Outro dia eu falei aí no canal, eu acho que eu precisava de a maquininha pra cobrar no cartão. E muita gente falou que não, rapaziada, que é o restaurante que tem que ter a maquininha. Eu não sei. Vocês podem me dizer aí se é o restaurante ou eu que tenho que ter a maquininha. Agora, essa pessoa me falou isso e eu fiquei perdido, tá ligado? Mas, rapaziada, vamos combinar, né, mano? Se eu precisar ter a maquininha, vai quebrar minhas pernas de muitos entregadores por aí, rapaziada. Porque ter uma maquininha, eu nem sei como é que faz. Então, isso que eu acho que a Uber já ganhou pra dar 99, fude, rapaziada, né? Essa questão do cartão. Porque na Uber você paga online no aplicativo, tá ligado? Não dá nada. Já na 99, não. Tem que ter a maquininha, eu acho, tá ligado? E outra coisa que eu também acho que tá errado na Uber Eats, rapaziada, é a questão da bike motorizada, tá ligado? Que eu achei muito da hora que tem na 99, fude. Pra quem não entendeu o que eu quis dizer, é que, rapaziada, na hora de você fazer a inscrição no aplicativo, na hora de você se cadastrar como entregador, você pode colocar até de a pé entregas, você pode colocar de bike motorizada e de bike normal e moto, rapaziada. Isso eu achei muito da hora. Porque na Uber Eats só tem moto e bike, tá ligado? Carro também acho que tem. Mas não tem, tipo, de a pé. Eu não sei como é que funciona isso, porque eu nunca vi ninguém fazendo entrega de a pé. Mas, rapaziada, de bike motorizada é muito, muito top você ter esse cadastro. Porque você consegue pegar entregas mais longe e ganhar um pouquinho de dinheirinha a mais. Na Uber Eats, não, rapaziada. Eu pego entregas de bike normal. Então, os caras me mandam aqui do lado e eu ganho o que eu ganharia numa bike normal, tá ligado? Só que agora eu tenho gastos com a gasolina. Então, a taxa tinha que somar um pouquinho a mais. Só que na Uber Eats não tem isso, tá ligado? Então, rapaziada, vamos tirar a conclusão aqui. Na minha concepção, a taxa da 99, fude tá melhor que a da Uber Eats, tá ligado? Eu acho que pra todo mundo tá melhor aqui de Curitiba. Ela tá muito boa mesmo por conta das promoções, rapaziada. Você faz três entregas e ganha R$15. Isso ajuda muito o entregador, força ele a fazer mais entregas e também a ganhar um dinheirinho a mais, tá ligado, rapaziada? E isso eu acho muito, muito top, que deveria ter até hoje na Uber Eats. Mas até o momento, as taxas tá ganhando a Uber Eats, a 99, fude, tá ligado? O aplicativo, na minha concepção, na minha opinião, eu gostei mais. Então, pra mim, o Uber Eats já perdeu pra 99 no aplicativo também. E nesse último caso que eu falei da inscrição, também perdeu. Então, pra mim, rapaziada, a 99, fude, tá melhor que a Uber Eats, por enquanto, pra fazer entregas. Porém, rapaziada, se você tem as duas inscrições nos dois aplicativos, faz entregas pros dois. Eu mesmo, quando saio pra fazer entrega pra ganhar dinheiro, rapaziada, eu deixei online os dois aplicativos. O que vim antes, eu vou, tá ligado? Rapaziada, tem muita gente também que me pergunta, Eduardo, vale a pena fazer entregas de bike motorizada? Rapaziada, vale a pena sim. Rapaziada, tipo assim, a minha, pelo menos, faz 40 km com litros, tá ligado? Normalmente, as minhas entregas é até 4, 5 km. Vamos pôr com 5 km. Eu consigo fazer 8 entregas com 1 litro de gasolina, tá ligado? Se for a 5 km cada uma. E eu ganho, vamos supor, 5 reais cada corrida. Pode ser que seja mais corrida de 5 km, mas vamos chutar só. Se eu ganhar 5 reais por corrida, vai dar 40 reais, rapaziada. Minhas contas tiver certas, né, família? Mas se der 40 reais mesmo, você gasta 3 reais pra encher o tanque, rapaziada. Você gastou 3 reais e ainda te sobra 37, tá ligado? Aqui na minha cidade, a gasolina deve estar 3,19, 3,29 o litro da gasolina, tá ligado? Então, se eu andei os 40 km em todas essas corridas, tá ligado? Eu fiz 40 reais, eu gasto desses 40 reais 3 pra encher o tanque de novo, tá ligado? Então, rapaziada, tá muito da hora, mano, pra fazer entrega de motorizada. E quem me pergunta, pode ir na fé e fazer entregas que vale a pena sim, família. Vale a pena sim. Fechou, rapaziada? Mas eu acho que o vídeo foi isso aí. Se você gostou, desce aqui embaixo, deixa o seu like. Se a sua dúvida tava em alguma coisa, se você concorda comigo sobre a 99 Food Albeids, deixa aqui nos comentários pra mim saber se eu tô errado. Comente o que você acha de cada aplicativo aqui. Qual você prefere pra fazer entregas, família. Fechou? E, rapaziada, se eu te ajudei, por favor, me ajuda também. Deixa o like aqui no canal. Se inscreve aqui, rapaziada, rumo aos 26 mil inscritos. E, rapaziada, entra no canal dos parceiros que tá aqui na descrição e no Instagram da Bonabir. Segue o Instagram da Bonabir e se inscreva no canal dos parceiros que tá aqui, ó, na descrição. Vamos ajudar eles e todo mundo se ajuda, todo mundo cresce junto, família. Mas, novamente, eu vou falar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like que é muito, muito importante na divulgação, família. Vocês não têm noção. E também não se esqueça de me seguir no Instagram que vai tá passando aqui na tela. Fechou? E, pra quem não conhece, ali tá a minha bike motorizada, ó, família. Fechou? E eu acho que é isso. Esse aí foi mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado por tudo. Vocês são muito foda. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!